E aí galera, beleza? Então hoje, né, sábado, dia 3 de junho, tive um tempinho aí pra falar pra vocês sobre William Lee, né? Que, pra quem não conhece, é um guitarrista extraordinário, um músico de extrema capacidade, que já foi em diversos programas de TV se apresentar, e tá passando por um momento difícil, né? Até o Nando Moura já falou dele, o Gustavo Guerra, o Marco de Ross, outros nomes aí fortes da música, né, o Márcio Guerra, e ele tá com câncer, né? E a gente fica muito triste por isso, lógico, e eu queria, pelo menos, né, o mínimo que eu posso fazer é divulgar essa situação a fim de tentar ajudá-lo, seja de maneira financeira, né? Vai tá a conta bancária, se não me engano, da irmã dele, se você quiser fazer alguma adoração, ou se não, pelo menos, mandar energias positivas aí pro cara, fazer uma oração, né? Eu também tô orando aqui, vou comprar o disco do cara também, né, porque aqui no Brasil vocês sabem que a parte de saúde é meio complicada, né? Se eu não me engano, ele andou por 6 hospitais aí pra ser internado, e pensa se fosse com você essa situação, né? O cara depende totalmente da sua saúde, né, pra tocar aí, guitarra, pra cantar, e já tá, se eu não me engano, há 90 dias parado, por causa das dores, etc, ele não tá conseguindo exercer sua profissão Então eu peço mesmo, de coração aí pra vocês, quem puder ajudar financeiramente, ou quem puder, pelo menos, orar aí por ele, mandar energias positivas, né? Se você não crê em Deus, mas pelo menos, desejar o bem pra ele, porque é um momento delicado, mas eu tenho certeza que ele vai passar por isso, e a gente ainda vai gravar uma jam juntos, hein, William Lee? Então eu desejo tudo de bom pra você, né, William Lee, pra vocês também, que puderem ajudar de alguma forma ele, e é isso, fiquem com Deus, o vídeo vai estar na descrição, beleza? O vídeo dele contando um pouco da situação que ele tá passando, os dados da conta bancária também vão estar aí na descrição, e é isso, um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus!